Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de joguinho de carro. Já chegou aqui. Eu tenho esse... Eu tenho... Eu tenho... Vou mostrar para os carros que eu tenho aqui pra vocês. Eu tenho essa Bugatti. Não sei se é Bugatti, mas pra mim parece uma Bugatti. Acho que é Bugatti. Essa é Bugatti aqui. Galera. Não, Bugatti não é. Ai. Não, esqueci o nome disso aqui. Mas pra mim não é Bugatti. Não é Bugatti. Esse como eu não sou, eu vou comprar. Galera, eu estava comprando meu carro de cozido mesmo. Eu tenho esse carrinho de joguinho aqui. Eu tenho esse daqui que é do Vilaus Furiosos. Também tenho esse carro aqui, ó. Esse daqui é preso de 20 diamantes. Um Dog Challenge. Um Dog Challenge. Esse carro é de 40. Esse carro aqui. Esse aqui é um Mustang, galera. Um Mustang. E eu tenho esse GTR. Esse GTR aqui. E pra lá... A Ferrari 70. Eu vou comprar ainda, tá, galera? Vou juntar bastante dinheiro. Vou juntar 250 também. Vou juntar 270. Vou comprar um... Um Dog. Subgate. Agora, um Subgate. Esse carro é um bilhão, galera. Por isso, eu vou ir com o GTR. Vou ver com o GTR. Vou ver com o GTR aqui. O GTR. Eu vou juntar 70 ainda, tá, galera? Mas vamos com o GTR. Vamos com o Mustang. Eu vou testar o Mustang com vocês, que eu não testei ainda. Eu vou com o Mustang com vocês aqui, galera. Apertar isso daqui. Ainda não desbloqueei a corrida. Eu tenho que desbloquear. Tá, galera? Bora jogar aí, galera. Bora. Calma aí, galera. Apareceu isso daqui. Aí, foi. Agora, vamos aqui. Eu vou baixar. Aqui. A musiquinha que vem. Essa musiquinha, galera. Tem no jogo. E tem várias coisas aqui, galera. Se o carro bater assim, ó. Você tem como construir. Primeira pessoa é essa. Não tem a primeira pessoa dentro do carro. Também tem vários negócios. Tem barcos de carro. Aqui vamos, ó. Tem aeroporto, galera. Depois vem o aeroporto e vamos sair daqui pra vocês, ó. Tem isso, ó. Quem já joga esses jogos, já sabe. Calma aí, galera, que eu tô vendo aqui. Eu vejo que ele vai nascer tudo errado. Galera, muito legal esse jogo. É legal que, galerinha, esse joguinho aqui. Que tipo o elevador, galera. Que o peso do carro. Tá? Eu vejo que ele vai nascer. Nossa, galera, tem muito mais É legal de jogo, galera Mas eu sou muito menos Aí galera, se você quiser pular Se não consigo, eu só vou Você respeitar aqui Se você tiver diamante E diamante você também pode Contratar na rua, galera Difícil, galera Vem com velocidade menina Vamos lá, vamos lá Nossa galera Nossa galera Não, não, não Galera, também é bastante difícil Pra ficar assim Muito lindo, eu vou perceber, né galera Muito lindo pra falar Não sei como que eu tenho tantos esses carros Mas eu sou muito lindo Galera, diamante Você pode comprar também na rua E pra ficar em seguidinho Você pode ganhar com drift e achar dinheiro Também na rua Ai galera Ai, valeu Ai galera, eu sou muito bom Galera Nossa galera, eu sou muito bom Não Não Ai galera, eu sou muito bom Galera Ai galera, eu sou muito bom E agora eu sou galera Meu Deus galera Eu vou jogar um pouco aqui esses jogos pra mim, galera E vou jogar FIFY FIFY TNT, galera Sou rara TNT, galera Eu levantei, galera Fiz coisa encadada aqui Não, galera Ah, galera Ele ficou feliz, galera Eu tenho um bristinho Ah, galera Eu conheci Vou fazer, mostrar Galera Eu tenho bristinho Vou Sabe aqui Vou encarar esse joguinho Acabei com o diamante Tudo E a gente ganhou Vinte e nove Eu vou ver um vídeozinho Pra gente ganhar mais Pra gente comprar um carrinho Né, galera Vamos juntar Dindin E comprar esse carro Aí, galera Se vocês quiserem Instalar esse joguinho Também que vocês gostam Instalaram E do nada Desinstalou Sozinho O nome O nome tá aí Inomei, galera Se vocês quiserem jogar Aí, galera Se você apertar ali Você ganha bastante Negócio Olha o pulo Gain Agora Galera, pra você fazer drift Você precisa apertar aqui Grip Grip, né Grip Se você apertar aqui Eu vou se decidir Eu vou apertar E Grip Sei lá Nossa, galera Deixa eu arrumar meu carro Galera Galera Se você ir Ali Aqui, ó Grip Grip Não Grip Grip Não sei Se você apertar aqui De novo Aí vai ficar Grip Brift Grip 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 Aida Isso é Grip É Grip Olha Grip 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 Galera 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 Grip E aí, galera, o nome do joguinho, galera, eu vou mostrar aqui pra mim, né? Sai, nome do joguinho, galera. E aí, galera, se vocês não conseguirem achar, você vai escrever carros. Só se você tentar achar um carro vermelho que você vai conseguir achar. Entendeu? E aí, bora jogar o Free Firezinho. Vou jogar o Free Fire. Galera, se vocês quiserem que eu jogue com vocês, meu nome vai estar aí. Vai aparecer meu nome. Então, pode jogar com vocês aí. Tá, galera? Então, bora lá, galera. Entra aí no canal. Inscreve aí. Dá um like aí. Dá um compartilho aí. Inscreve aí, galera. Uma atualização de Free Fire. Galera, não me jogue, eu tô com cinco desse negócio muito. É, porque eu não consigo muito, eu não consigo muito. É, esses negócio, eu também não sou muito de jogar Free Fire assim. Entendeu, galera? Galera, bora lá. Inscreve no canal. Deixe seu like. Eu vou comprar aqui, né? Galera. Só que vocês não podem ver o negócio de meu adicionar para a cabeça. Vocês não podem ver. Então, depois eu vou fazer isso. Vocês não podem ver. Não, não, não. Não, não. Amém. Galera, meu nome, eu vou soletar aqui meu nome, meu nome é Bigode46, não, falei, ah, Bigode2646k, galera, bora lá, escreve aí, escreve não, bora jogar aí tu aí, né, galera, é uma moral aí pra nós, pra gente jogar junto, eu jogo um squad com vocês, ou uma ranqueada também, bora lá, galera. Galera, não para de perder tempo, adiciona meu nome, Bigode2646k, galera, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos jogar junto, eu e você, mais o seu amiguinho, se vocês quiserem chamar, bora lá, galera. Vamos lá, galera, chama o seu amiguinho, amiguinha, pra gente jogar. Galera, bora lá, galera, bora lá, galera, bora lá, galerinha, vamos lá, galera, joga aí, galera, vamos lá. Bora lá, galera, bora lá, galera, vou arrumar o negócio da live pra vocês, vamos lá, entra aí, galerinha. E aí